A semana começou Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real, as minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam Nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te detriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Tu vem agora com essas insinuações De seus defeitos ou de algum medo normal Será que você Minha maior ficção de amor Eu te detriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam O nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor É nóis Tamo junto Minha maior ficção de amor 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 Minha maior ficção de amor